Acidente em Montes Claros deixa duas vítimas fatais. Chegaram informações que um acidente na Avenida Governador Magalhães Pinto, próximo ao ABB, na manhã deste domingo, resultou na morte de duas pessoas. Um Fiat Uno teria colidido com o composte, né? E o veículo partiu-se ao meio com o impacto da batida. Os ocupantes do veículo estariam, segundo relatos, voltando de uma festa no Campo Elísios.